O incêndio destruiu uma residência no bairro Redenção, que fica na zona centro-oeste aqui da capital. Por sorte, não havia ninguém em casa na hora em que o fogo começou. O andar superior da casa ficou completamente destruído. Segundo moradores das proximidades que acionaram o corpo de bombeiros, o fogo começou por volta das 8 da manhã. Duas viaturas e 2 mil litros de água foram usados para conter as chamas, que tiveram início neste aparelho de ar-condicionado. Eles falaram que começou uma fumaça aqui próximo ao ar-condicionado, então possivelmente houve algum superaquecimento, alguma falha na parte elétrica. A Defesa Civil esteve no local para analisar a situação de risco. As rachaduras estão por todas as paredes da casa, que corre risco de desabar. Aparentemente, só a estrutura de cima, as paredes e a cobertura terá que ser demolida, evitando até um acidente com criança que se passa no local. E a parte baixa do primeiro piso terá que ser feita uma avaliação mais confiável após o resfriamento total. No local, houve 100% de perda de materiais. Por sorte, não havia ninguém na casa. Quem mora aqui é este motorista de ônibus que estava trabalhando no momento em que o fogo começou. Quando saí para o trabalho, liguei tudo. Três e meia da manhã, né? Aí, segundo o vizinho, falaram que começou o fogo lá para as sete, oito horas da manhã. Entendeu? Agora, o resto eu não sei. É que aconteceu de verdade, de fato. Creio que seja a fiação antiga, entendeu? Que triste, né? A gente muda de assunto agora para falar de coisa boa. Hoje foi dia de salões de beleza lotados. Segundo os empresários do ramo, o movimento chega a aumentar 30% em relação aos demais meses do ano. Escova, manicure, coloração. Devido às festas de fim de ano, muitos aproveitam para mudar o visual. E o resultado é esse aqui, salão lotado. A Alessandra passou a manhã inteira cuidando da beleza. Tudo isso, é claro, para ficar ainda mais bonita durante a ceia natalina. Apesar de ser corrido, mas para quem trabalha a semana inteira, o que resta é na última hora mesmo, no apagar das luzes, estar aqui no salão. E não foram só as mulheres que aproveitaram para se arrumar, não. O motivo? Ficar mais bonita e alegante para o Natal. Teve até vovô Coruja acompanhando o netinho na mudança de visual. Seja para ficar bonitão para a ceia, passar o Natal em família, todos juntos, unidos, para celebrar essa grande data que é o Natal. Este proprietário de salão de beleza conta que neste mês de dezembro o movimento aumenta 30% em relação aos outros meses. Tem até fila de espera. Desde o início do mês até agora, final do mês, normalmente as pessoas que vêm no início do mês é que vão viajar, vão tirar férias e querem se preparar para esse momento. E as pessoas que vêm agora, já mais próximo do Natal, do Ano Novo, elas querem se preparar para as festas, que vão ficar em casa, ou que vão sair com a família e estar bem consigo mesma, com a sua aparência. Os funcionários aproveitam para fazer hora extra e faturar, porque em janeiro o movimento chega a cair 20%. Esse é o melhor momento do mês inteiro, aliás, do ano inteiro, o ano letivo, né? Esse é o melhor momento para nós. Toda a preparação para a chegada do menino Jesus é válida. E manter o bom humor até quando se está cortando o cabelo faz toda a diferença. Feliz Natal! Que lindo, Feliz Natal! E olha, quem mora longe da família se esforçou para chegar a tempo da ceia de Natal. Quem não conseguiu, optou por usar a tecnologia para suprir a saudade. Véspera de Natal e o aeroporto está lotado. A correria aqui é para chegar na casa dos pais, dos avós, da família, a tempo da ceia. No Natal é família, né? A gente tem que estar junto com as pessoas que a gente ama, família, amigos. A Sandra está há um ano sem ver o neto, então a espera no saguão é cheia de ansiedade. Dela e do marido que quer encontrar os pais também. Muito bom, né? Maravilhoso. Estar perto dele, o primeiro neto, né? Já longe de um tempão, vai ser maravilhoso. Enquanto uns embarcam para a cidade natal, outros vão passar esta data longe de onde nasceram. Aqui em Brasília, a nossa equipe encontrou um gente aí do Amazonas, que resolveu viajar mais de 3 mil quilômetros por um bom motivo, que tem tudo a ver com o espírito natalino. A Paula chegou à capital federal há três dias, trouxe na mala a bala de Cupuaçu para presentear a tia. Um gostinho de Manaus para quem deve estar morrendo de saudades da terrinha. Estou tentando me concentrar mais nas pessoas que eu estou aqui presente e comemorar com elas e fazer essa parte bem representativa, ser família num todo, né? O importante é que apesar da família não estar completa fisicamente, o amor vai estar presente na ceia, regado com o cardápio amazonense. Peixe frito, né? A banana verde e o feijão com linguiça. E vai ter isso na ceia? Na ceia, vai ser pesada, mas vai ser boa. Então, a festa vai ser boa. Além disso, meia-noite dá para usar a tecnologia a favor. Depois da meia-noite eu vou fazer aquela ligação chamada de vídeo para os familiares que estão lá para comemorar esse momento mesmo, que seja via web. Tudo vale a pena, né? O Jornal em Tempo dessa véspera de Natal termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. A todos uma ótima noite e um Feliz Natal. A todos uma ótima noite.